Olá preciosas e preciosos do canal, hoje inaugurando a segunda unidade da Legapé Moda evangélica direto do fabricante pra vocês Gente, aqui vai ter peças a partir de 10 reais Então você que busca qualidade e ótimo preço direto do fabricante É aqui o lugar Então vem conhecer aqui, ó, Legapé Moda evangélica, não esquece esse nome Rua Coronel Trancoso, número 35 Vem conhecer a loja, vem invadir aqui Hoje a gente tá aqui numa comemoração especial Temos vários convidados especiais Temos o canal Superchic também A Luz tá aqui Teve Cacá também aqui na loja Então tem muita preciosa aqui hoje E eu podia deixar de mostrar a nossa Cris Que ela é a dona aqui da loja Ela que faz todo esse design Que traz esse preço, essa qualidade pra vocês Moda evangélica maravilhosa direto do fabricante Vamos falar, Cris, um pouquinho das peças Aqui com essas meninas Olha só Esse malha crepe, um arraso É gripe, né? É gripe Olha, gripe todo aqui pra dar um alongamento Adoro essa versão do piccolo Que deixa alongada, chique, elegante Uma peça dessa dá pra você ir em qualquer ocasião, né, Cris? E o preço? Fala o preço, Cris R$39,99 Gente, olha só É precinho de uma peça somente É um vestido maravilhoso Então, como eu falei pra vocês Atacado a partir de R$10,00 E com qualidade Porque não é porque é barato Que não seja um produto bacana Olha só R$39,90 Esse tá maravilhoso, hein? A Juna vai trazer também A Camila Amanda Olha só A minha Amanda maravilhosa E se eu disser pra você Que aqui é o body luxo Esse body Ele com gotinhas aqui Pra dar aquela suavidade Aquela leveza Porque mulher quer ficar chique e elegante, né? Body somente quanto? R$24,99 Gente, olha diversas cores Diversas estampas Olha a variedade de cores Só quanto, Cris? R$24,99 Gente, muito barato, tá? É qualidade aqui direto do fabricante Body Tem tamanho, Cris? Tem MG e GG MG e GG Então todas as peças aqui da loja Tem tamanho pra vocês, tá, meus amores? Adoro isso E a saia? Saia toda midi, godê Charmosa De quanto? R$19,99 R$19,99 Olha, incrível, né? Só que fabrica que tem esse preço, filha E a Jana tá vestindo também O vestido daqui, tá? É legapê Vestindo G1 e G2 Tem essa versão G1 e G2 E tá quanto? R$35,00 R$35,00 R$35,00, meus amores Suplex digital Maravilhoso E vou mostrar também a Jaque Vem, Jaque Arrasando Adoro jeans, meus amores Uma peça versátil Dá pra você trabalhar Dá pra sair Dá pra passear E só R$29,99? R$29,99 Qualquer peça, qualquer saia Qualquer saia jeans aqui assim R$29,99 Gente, tem variedade de tamanho E também modelo, tá? Não é só essa versão Tem lá o paredão todinho de saia Só R$29,99 E ela tem alastano Tem o levanta-bumbum Pra deixar você bem desenhada É que a gente é bonita E quer se mostrar, viu? Então, saia jeans R$29,99 E esses texantes? O texante de luxo tá R$19,99 Gente, texante toda de luxo Tem variedade aqui, ó Nosso paredão Variedade de texante de luxo Só R$29,99? R$19,99 R$29,99 É barato Vai ter tamanho 3 MG e GG MG e GG O GG tá em mim, tá? Na gordinha que linda Então corre que é barato E vamos mostrar outra preciosa Vamos mostrar outros modelos pra vocês Agora no próximo vídeo, tá? Aguenta aí que hoje vai ser festa, desfile É inaugurando aqui pra vocês moda feminina A gente fala moda evangélica Mas é moda feminina de muito bom gosto Pra você que quer se vestir bem Aqui é o lugar Vamos ter saia longa Olha a variedade de saia longa Quanto, Cris? R$29,99 Eleganterma Olha R$29,99 Tem cores Tem variedade Tem as midi Vai ter lápis também Saia lápis de quanto, Cris? R$10,00 R$10,00 dos amores Olha aí que loucura Veste super bem Colocou a blusinha Tem as pecu Pra combinar A azul E tem ela de babado também Essa aqui é que deixa a mulherada linda Viu? Quando você passear Não esquece de passar por aqui Quanto a cada partir de quantas peças? Aqui na loja Ela parte de 6 peças Pra envio 10 peças Olha aí Super acessível Então peças a partir De R$10,00 você vai levar Se eu quiser só saia de R$10,00 Você manda? Arraso Arraso Vem com tudo, meu Brasil É pra você Moda feminina Eu gosto de mulher assim Tá? Decidida É pra vender Então eu aguardamos você Se não puder Vim aqui na loja Pode chamar no WhatsApp Que ela manda o catálogo Envia pra todo o Brasil Ônibus Transportadora Correio É um arraso Aqui na fabricação Então vem conhecer Que tem vestidos longos Maravilhosos Vou mostrar um ponto Olha só meninas Eu tô também aqui com a Luz Vica Luz Da minha canal super chique Ela hoje também Tá prestigiando aqui A Cris A loja Legapê Moda Tá? Isso tá maravilhoso É? Parabéns aqui Então E vamos mostrar Esse detalhe aqui Que a Jana ama vestidinho Vestidinho Ele com cinto Maravilhoso Tá de quanto? 45 45 45 na tacada As meninas vão vestir E vão mostrar pra vocês Tá? E essa vitrine maravilhosa aqui Esse com o detalhe Engotinha Também com faixinha Pra deixar você bem acenturado Essa leveza aqui embaixo Amo De quanto? 39,99 39,99 Vai ter mãe e filha Olha o detalhe gente Mãe e filha pra você arrasar De quanto fez isso aqui? O kit sai 55 reais Não Ó Os dois? Os dois Gente 55 55 Loucura 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 E não é promoção É o preço É o preço mesmo Só 55 reais Esse modelo também? Também Olha o modelo que eu estou Tem também pra mãezinha e filhinha Tá? E vai ter pras gordinhas Então qual? Aqui é o arraso Loucura 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 Gente esse aqui vai ter tamanho? Tem NGGG Tem o GG Tá no I? Tá Olha aí quanto? 45 reais 45 reais Gente olha que lindo Vamos ter também esse de malha canelada Pra você que é moda evangélica Despojada Fala com o Terezinho Vai trabalhar Maravilhoso Esse tá de quanto Cris? 30 reais 30 reais Olha esse modelinho aqui também Maravilhoso Esse aqui tá de quanto? Esse aqui? 30 reais também Qualquer modelinho aqui 30 Esses dois Né? E esse aqui 35 Olha esse aqui Mons amores É um vestido É um vestido Dá pra você colocar assim Parecendo uma blusinha Arraso Aqui na loja abre qual horário Cris? Da 7 da manhã A 17 horas Olha a mãe filha aqui ó Olha a mãe filha Nós arrasando De 7 da manhã até 17 Então de 7 Às 5 horas da tarde Vem conhecer Aceita cartão? Aceita cartão Uau Aceita cartão Envia pra todo o Brasil É sucesso Só tá faltando você aqui Porque você que é empreendedora Que quer ganhar dinheiro Tem que vir aqui Pra Lega P Moda Evangélica Esse nome é Tito Adorei Lega P Moda Evangélica Vem E olha só meus amores Hoje A gente veio conferir a novidade Inaugurando E eu agradeço a todo mundo Por assistir Preço barato Qualidade É aqui na Lega P Moda Evangélica Tá? Estamos aguardando vocês aqui E sintam-se aqui nessa festa Que essa festa foi feita pra vocês Nossos clientes Que estão fazendo A Cris inaugurar mais uma unidade Né Cris? Você que é o autor de toda a história Eu não criei É um sucesso Só o sucesso tem delas Isso Vem, meus preciosas Vem com tudo Obrigada